Fala aí galera, professor Gilberto, mais um vídeo, mais uma questão, vamos lá para a questão 16 do nível 1 das Olimpíadas Brasileiras de Matemática, o B-Map. Bom, aqui já perceba que tem alguns dados, tá? Vamos ler aqui o exercício e já vamos... vou te explicar o que tem com cada coisinha aqui, tá bom? Não fica estressado ainda não. Vamos acompanhar a leitura comigo aqui. Ah, antes de mais nada, não esquece de se inscrever no canal, deixar nos comentários o que você achou do vídeo, o que você achou da resolução, tá? Deixar aquele like que é muito importante para o canal. Agora, por favor, acompanha a leitura comigo. Dois livros estão em uma prateleira. O volume 1 está na posição correta, mas o volume 12 está de cabeça para baixo. Cada capa tem espessura de 0,25 cm e cada livro sem as capas tem espessura de 5 cm. Nessa disposição, qual é a distância entre a última página do volume 1 e a última página do volume 2? Perceba que eu já coloquei tudo aqui. Coloquei resposta, coloquei os cálculos para quê? Para a gente não perder muito tempo numa questão, tá? Se não começa a enrolar, enrolar, enrolar e vocês vão querer passar o vídeo para frente, então vamos direto ao assunto. Esse ponto que está aqui, eu falei, coloquei que é a última página... Desculpa, a última página é esse aqui de cima, tá? Beleza? Esse outro aqui, que está aqui embaixo, seria a última página aqui, beleza? Esse é a última página e esse pontinho aqui é a primeira página. Assim como também aqui embaixo é a primeira página e esse último aqui, ó, é a última página do... Tá, professor, não entendi nada, então tá, vamos de novo aqui. Se eu não tivesse esse livro aqui na frente, essa parte aqui eu iria colocar para lá, né? Ia virar o livro no caso e aí eu começaria a abrir o livro no sentido para a esquerda. Então, por isso que eu coloquei que esse pontinho aqui, ó, é a primeira página. E aí, o livro aqui, essa parte, vai ser a última página. E a distância entre aqui e aqui, que é chamado de miola, de 5 centímetros. Ok? Aqui também como será a primeira página do volume 1. E aqui, ó, vai ser a última página do volume 2, porque ele está de cabeça para baixo. Aqui eu coloquei os valores 5 mais 0,25 mais 0,25 mais 5. E aqui eu já coloquei os números... Professor, da onde que você tirou esse vírgula 00? Pessoal, perceba que esse aqui é um número inteiro. E aqui eu tenho o número decimal. Para não confundir a nossa cabeça, vamos colocar o número inteiro. Vírgula e acrescentar com o 0. Para depois, vírgula embaixo de vírgula, para depois a gente fazer a soma. Nossa, quanto depois está ficando no vídeo, né? Bom, mas enfim. E eu coloquei aqui os cálculos, fui somando 5 mais 5, 10. Coloco o 0 e vai a 1. 1 mais 2, 3. 3 mais 2, 5. Ok? Vírgula embaixo de vírgula. E 5 mais 5, 10. Resposta correta, letra D. Peço desculpa se eu corri muito ou se eu falei muito rápido. É para a gente aproveitar o tempo, pessoal, e já ir para a próxima questão. E falar em ir para a próxima questão. Não saia daí, por favor, que eu já irei voltar com mais uma questão. Fala aí, galera. Falei para vocês que eu ia voltar rapidinho e já estou aqui. Vamos para a questão agora é 17. Lembrando que essa questão, ela também já, ela também, né, ela estava na prova de nível 2, tá? No caso, na prova de nível 2, ela é a questão número 10, tá? Nível 2. E aqui do nível 1 é 17. Então vamos ler aqui, ó. Janaína tem 3 canecas, uma pequena, uma média e uma grande. Com a caneca pequena cheia, ela enche 3 quintos da caneca média. Com a caneca média cheia, ela enche 5 oitavos da caneca grande. Janaína enche as canecas pequenas e média e despeja tudo na caneca grande. O que vai acontecer com a caneca grande? Bom, espero que esse líquido que ela está despejando aí seja algo bem gostoso, assim, né? Porque imagina se for um chocolate quente e aí, hein? Pode ser que aconteça o debate agora aí se é nescal, se é toddy, enfim. O importante é encher a barriga, né? Bom, então perceba que eu já coloquei aqui, ó, o 5 sobre 8, que é o 5 oitavos. 5 oitavos quer dizer o quê? É a média que vai encher a caneca grande. E lembra aqui, ó, que ele falou que é 3 quintos da caneca aqui, 3 quintos aqui da caneca média. A pequenininha, quando eu pego essa caneca aqui e ela cheia, né, coloco aqui, isso aqui vai ser equivalente a 3 quintos dessa caneca, tá? Então, pra eu saber quanto que vai ser 3 quintos dessa caneca aqui, eu preciso multiplicar 3 quintos por 5 oitavos. Que 5 oitavos é o quê? É o total dessa daqui, da segunda, pra encher essa maiorzinha aqui. Então, eu vou fazer o quê, ó, vou copiar aqui embaixo, o 5 oitavos, ok? Beleza. E aqui, como eu preciso descobrir o que que é 3 quintos dessa caneca aqui, comparando com a caneca grande, então eu vou colocar aqui, ó, 3 vezes 5, 15, tá mais... Ah, vamos lembrar de uma coisinha aqui em matemática que a gente costuma usar, que é simplificação de fração. Bom, se aqui eu tenho 5, aqui embaixo eu tenho 5, na multiplicação eu posso simplificar. Então, aqui, ó, eu vou dividir em cima por 5 e eu vou dividir embaixo também por 5. Aqui vai ficar o 1 e aqui também vai ficar o 1. E 3 vezes 1 vai dar 3. E 1 vezes 8, 8. E aí, lembrando que soma de frações com os denominadores iguais, eu conservo o numerador e somo os numeradores. Então, e aí, 8 dividido por 8, isso aqui vai ser igual a 1. Então, vamos ver as opções. Ela ficará preenchida em 7 oitavos? Não, né? Ela ficará preenchida em 8 terços? Não. Ela ficará preenchida em 5 oitavos? Não. Então, a resposta correta vai ser a letra D, ok? Uma outra opção, pessoal, que eu também pensei aqui em fazer, seria assim, ó. É um pensamento mais, na lógica, sei lá, um pensamento mais matemático, vamos dizer assim. Suponhamos que essa daqui, a primeira, ela tem 300 ml. Vamos colocar aqui 300 ml, ok? E essa aqui, ela tem a 500 ml. E essa aqui, ela tem 800 ml, ok? Então, se eu colocar daqui pra cá, realmente vai ser 3 quintos, né? Porque 300 ml, um total de 500, então ficaria, se fosse colocar em ml, tá, pessoal? Esse número eu queria, então seria 300 ml de 500 ml. Que aí, simplificando os valores aqui, isso aqui seria igual a 3 quintos, ok? Quando ele falar que eu pego essa daqui e coloco pra cá, é igual a 5 oitavos, Então, ficaria o quê? 500 ml sobre, um total, né, de 800 ml. Seria também uma outra forma de pensar, onde eu posso simplificar os zeros e ficaria 5 oitavos. E, numa forma geral, se aqui eu tenho 300, aqui eu tenho 500, quando eu joguei tudo aqui, vai dar 800 com certeza, tá? Espero que você tenha gostado da resolução dessa questão. E, mais uma vez, eu peço, se inscreva no canal, deixa aquele like se você gostou. E, se não gostou também, pode dar o dislike, tá? Que a gente vai fazer algo pra melhorar os nossos vídeos, tá? E, deixa nos comentários aí o que você achou. Muito obrigado por ter assistido esse vídeo até aqui.